Galera, vazou a gameplay do faraó de esfinge nesse vídeo após acordar, nem acordei direito ainda Vou apresentar pra você a gameplay e o que eu consegui entender na gameplay vazada dele Lembrando que ainda não temos textos por enquanto e nada, é só mesmo um pouquinho da demonstração das suas skills E assim que ele for lançado no servidor de teste e tiver as suas skills para traduzir, eu trago um novo vídeo Primeiro vai ser só mesmo o que eu identifiquei visualmente e vocês compartilhem aí também nos comentários O que vocês entenderam, caso eu entendi alguma coisa diferente de vocês ou não pesquei alguma coisa, comenta aí também Beleza? Então bora lá, o faraó aqui tá no Bilibili né, que geral tá postando aí Sei que eu peguei do canal do Cax, que ele foi o primeiro que eu contei a postar, mas todo mundo já postou né Então fechou, agora o faraó ele vai ser um invocador, então ele vai sumorar um Cerbero em campo Aparentemente a habilidade que vai ser expertada é sua skill 3, então vamos ver aqui a gameplay dele todinha Pra depois nós retornarmos e comentar o que, a passo a passo, cada corte aí né, na edição aqui das habilidades do faraó Tá bem curtindo mesmo o vídeo, é o que, uns 25 segundos, alguma coisa assim Pronto aí, já acabou É, dá pra pescar muita coisa né, dá pra pescar muita coisa Então vamos voltar aqui Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá Ó primeiro, essa aqui é a Kill 2 que ele rouba energia Será que ele ainda estará roubando energia ou não? Porque até mesmo, estamos aqui na rodada 1 com 8 de energia Não sei se o faraó continuará roubando energia ou ele perderá essa mecânica né Que nós sabemos que alguns CRs tiram a mecânica do personagem igual foi da Saori Que antes ela era uma purificadora e virou uma curandeira Talvez ele deixe de roubar energia, talvez não Ou possa ter alguma influência nisso aí também Sobre a quantidade de roubo de energia, pode refletir em alguma coisa Mas bora lá, ele usou aqui, a gente pode ver né, a balança do coração E depois ele invoca o Cerbero Né, não causou dano, como vocês puderam ver Aparentemente ainda, deve ser custo 0 Não mostra, acho que não mostrou aqui né Ele usando a skill Pera aí Ó, não mostra, já mostra ele já direto Então não sei se ainda vai permanecer custo 0 Eu imagino que sim E outro detalhe Tem o PV né, o Cerbero também Diferente do Cano de Gêmeos Que invoca e o Fantasma de Gêmeos Não tem PV Esse daqui já tem PV Ele talvez pode ser selecionável Se ele for selecionável Isso é interessante porque, por exemplo Ah, ataques aleatórios como do Radamanx Do Afrodite né Que eu postei até o combinho do Sasha com Afrodite Essa semana Vou deixar nos caras que vocês não viram Que ele pode atacar a invocação Invocação contra essa galera que ataca aleatório É muito chato E outra vantagem também De Sumos é com a June Porque a June vai transferir dano pro Sumo E assim diminuindo o dano Do seu time Então o seu time vai tomar Dividido por De 6 para 7 né Você tem 6 na compra E vai tomar dividido para 7 Isso aí vai ser bem da hora Obviamente na Roda D2 Que possivelmente A June deve jogar na frente do Faraó também Beleza? Então já é uma outra vantagem aí Caso o Sumo Entre no Atropadeiro tá? Então ali Destaque ali né Dando o Zoom Outro detalhe também né Aqui a gente vê que ele vai ter uma sinergia Com a Resonância Que é a vibe da Bandinha Então o Faraó ainda Ficará muito forte com a Bandinha Não sei se ele vai ficar efetivo Sem a Bandinha por causa desse server Eu já gosto do Faraó Ver se a Bandinha jogar com Orfeu Acho ele muito forte também O Orfeu que ele vai bufar o dano do Orfeu Ele vai aumentar a defesa do Orfeu E ainda por cima vai ter esse servero também Então ele atacou E como vocês puderam ver O servero ele deu uma assistência né Deu um ataque junto Causando dano em área E ainda aplicando queimadura Nisso daqui até o Lune ficou feliz Ele aplicando uma queimadura E vocês podem ver também Que teve uns que ele aplicou uma queimadura Teve outros que... Ficou meio aleatório aqui né Deixa eu ver se... Deixa eu tornar aqui A... A galera que já tá com um Ó, tem... Por que tá com queimadura? Né? Mas enfim Ó, então já tá todo mundo Um, um, três, um, um Né? Então o Shiryu está com três Os demais estão com um Então ele vai aplicar aqui Talvez tenha alguma porcentagem Pra aplicar queimadura Ele... Ou então Eu tô achando Que ele vai atacar No alvo principal Né? Deixa eu ver quem que a... Pandora atacou aqui Pandora atacou no Shiryu E os alvos laterais Vai tomar queimadura E aqui ó O Shiryu Tá vendo ó Na fila É o Shiryu Quem tá antes e depois do Shiryu Tá o Jabu e o Shun Só que o Shun Ele não... Ele não tá com... Ele não vai ficar com queimadura Vai ficar o Jabu e o Seiya Dois antes Ou será que ele vai aplicar queimadura Em todos que jogam antes? Né? Então Temos que ver isso daí também Olha lá Ele só aplicou queimadura E dano Em quem jogou antes Quem vai jogar depois Não sofreu dano E também não sofreu Queimadura Atacou aqui de novo O Shiryu Atacou agora Ele atacou a Marinho Ou seja Talvez possa ser RNG E ele vai atacar O alvo principal E atacar Dois aleatórios Independente da fila Né? Que vai ser diferente aí Do Shiryu Divino Do Ayakos Né? Que sempre Protege ou controla Os laterais E aqui tem outra mecânica Como vocês podem ver Tem aqui Uma divisão De dano também Então ele tá atacando Aqui a Pandora E o Cerber Ele tá tomando dano Verdadeiro Verdadeiro Não sei se isso faz Muito sentido Mas ele tá tomando Dano verdadeiro Pode ser que Ele absorva O dano Ou parte Do dano Sofrido Pela galera Que tenha apenas Ressonância Tá? Talvez ele só dá assistência Com a Ressonância Ou seja Somente com a Bandinha Que é Faraó Orfeu Pandora Orfeu Faraó E o outro lá O Sorento Tá? E lembrando A Ressonância É só ativada Se o Faraó Jogar E mais um outro Jogar Aqueles Brilliant De roxo Ok? Tem esse detalhe aí Também Se for controlado E tal Não ativa a Ressonância E tal E o Faraó Tem que ainda Por cima Ativar O Skill 2 Né? E é isso Esses aí foram Todos os detalhes Eu consegui pescar Do Faraó De Esfinge Comenta aí O que você achou Do Faraó De Esfinge Você curtiu Você não curtiu O meu Já tá aqui Uma delícia 1-3 1-5 Né? Agora Se for mesmo Pra expertar A Skill 2 Dele Só upar Mais ainda Aqui Eu não sei Eu percebi ali Não sei Se eles vão dar Assistências ainda Né? Tipo Um ataca E o outro Dá um ataque Depois Ou a assistência Só vai ser Com o Cerbero E vai ser 100% de assistência Com o Cerbero Vai ter alteração Nesse skill aqui O despertar dele Para virar O Cerbero Também Então isso aí Somente Vendo ele Trazendo aí Um react Avaliando Todas as skills Dele Beleza? Então é isso Vou fechar aqui Com 10 diárias Vamos ver Se vai vir Mais um faraó Aqui na minha conta Pra gente Deixar ele Um 5-5 Né? Vamos ver Vamos ver E comenta aí O que você achou Do faraó Você tá curtindo ele Ou você não curtiu ele? Né? Eu como já disse Eu gostaria Que ele não fosse Dependente do time De bandinha Mas sim Ele vai reforçar O time de bandinha Com o seu despertar Infelizmente Não veio nada Mas Eu espero aí Que pelo menos De vocês Venha aí Um like Um comentário E se possível Compartilhar aí Nos seus grupos De CDZ Pra gente Ganhar alguma coisa Com esse vídeo Beleza? A mais do que A visualização Que você já deu Aquela moral Então vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau